Eu falo que a experiência tem três pilares. Autenticidade, que é o sentir que aquilo é feito pra mim, e quando eu sou pequena eu consigo customizar pra você, você vai sentir isso com mais força. Não que na escala não dá, na escala não dá também. Mas isso aqui é mais perceptível. O outro pilar é pertencimento. É difícil você brigar com alguém que tem uma comunidade tão forte, mas você pode fazer ela pertencer àquele microgrupo que você está criando, com muita intensidade. E o último é o cuidado. As pessoas querem se sentir cuidadas. E você, quando você está pequeno ainda, você consegue demonstrar esse cuidado com muita intensidade. Você consegue estar muito perto das pessoas ainda. Óbvio. Lembra que eu falei lá no começo? Crie seu método, tenha estrutura, tenha delimitado quais são as regras. Olha, eu vou estar com você, vai ser assim, eu vou verificar três campanhas suas dentro desse período de tempo, tempo de resposta é esse. É bom ter normas desde o começo, porque senão vira às vezes um relacionamento abusivo, né? Entre mentorado e mentora. A pessoa acha que ela tem aquela pessoa como se fosse consultor tempo real, né? É, o funcionário até dela, né? E não é o caso. É legal você ter esses limites, mas você também entender assim, como eu posso demonstrar mais cuidado, mais autenticidade, mais pertencimento, usando a minha vantagem, que é, eu tenho só 10 alunos hoje, e não 10 mil alunos. O que eu posso fazer de diferente para que esses 10 vejam o valor em mim e às vezes paguem até mais caro para estar comigo do que estar em uma comunidade contra os 10 mil? Ou as duas coisas. É muito comum também acontecer. Eu tenho um produto mais escalável de um expert muito grande, mas eu compro um serviço, ou compro uma mentoria muito mais próxima de um expert menor, porque eu preciso desse apoio mais próximo. Boa.